como nesse viaduto da zona sul da cidade que é possível ver pedaços de ferro retorcido a rachadura é tão grande que dá espaço para uma árvore crescer no centro outro viaduto cheio de fiscais de ferro para quem vai por baixo e por cima a prefeitura diz que analisou as coisas que é um acidente que matou a juíza a responsabilidade foi de quem estava ao volante o rejeito foi gerado por um problema um bagunceiro e o rei o rei o rei a prefeitura de São Paulo informou em nota que lançou um edital para a manutenção de 15 pontes e viadutos e que aguarda uma liberação do tribunal de contas para dar um amento ao volante pega Fabinho, pega a lavanda é associada a perfume e produtos de riqueza é de que ele ganhou é corrente de ferro, é corrente na fabricação de bolachas e até de cerimôs e até de cerimôs